Olhos atentos no papel, lápis na mão e o pedido na ponta da língua. Um kit de veterinárias. Uma roupa de bailarina. Kit completo do Neymar, do time do PSG. A campanha Papai Noel dos Correios já começou com o tema É você quem tira esse sonho do papel. E para que isso aconteça, os Correios em todo o Brasil se mobilizam em parceria com os padrinhos solidários que adotam essas cartinhas nessa época do ano e fazem o Natal de muitas crianças mais encantado e feliz. Há 28 anos, algumas cartinhas como estas chegaram endereçadas ao Papai Noel do Polo Norte nos Correios por todo o Brasil. Os funcionários sensibilizados decidiram então se juntar e atender aos pedidos destas crianças. Somente nos últimos três anos, mais de duas milhões de crianças foram atendidas pelo Papai Noel dos Correios. Os rostinhos não escondem a felicidade e a ansiedade pela espera para receber o presente na noite de Natal. Qual é o presentinho que você quer ganhar do Papai Noel esse ano? Eu quero um tênis. Um tênis? E você acha que você vai ganhar o tênis? Eu acho que sim. Você acha que o Papai Noel vai te trazer o tênis no dia de Natal? Estou com esperança. Este ano, em Paranavaí, o Colégio Cicap é parceiro dos Correios. Os alunos tiveram a oportunidade de escrever a cartinha dos sonhos e enviar a um padrinho solidário. Eu acredito que realizar uma parceria nessa época de Natal é você dar oportunidade de crianças e adolescentes realizar sonhos que poderiam ser jamais sonhados. E você transformar um sonho em realidade é uma superação de vida. A campanha vai até o dia 14 deste mês em Paranavaí. Quem quiser adotar uma cartinha, basta ir até a Agência dos Correios, no centro da cidade, participar do Natal Solidário e ser o Papai Noel dos sonhos de uma criança. Essa campanha teve início agora no dia 13 de novembro, né? E vai até dia 14 para o pessoal que fez a adoção trazer o presente, que é muito importante essa questão também, não só adotar, mas trazer o presente porque você está tirando o sonho de uma criança do papel. E quantas cartinhas foram recebidas em média aqui no Correio? Olha, não tem assim um número específico, né? A meta atual da empresa é que 100% dessas cartinhas que sejam recebidas e que estejam dentro das normas da campanha sejam adotadas. Evangelizar é preciso a cada novo dia.